A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia divulgou na tarde desta quarta-feira, em âmbito estadual, o balanço da Operação Independência 2021, registrando os esforços de fiscalização do departamento para a redução dos índices de acidentalidade e criminalidade nas oito rodovias federais de Rondônia. Durante os cinco dias de operação, a PRF contabilizou 20 acidentes, sendo 14 com vítimas, no total 24 pessoas ficaram feridas. Infelizmente, duas pessoas perderam a vida em um acidente que aconteceu próximo de Aliquemes, no município de Alto Paraíso. Duas pessoas acabaram perdendo a vida em um acidente em que o carro delas saiu da BR e veio a cair no Rio Crespo. Em comparação com o ano de 2020, a quantidade de acidentes apresentou queda de 23% e o número de pessoas feridas foi reduzido em 40%. No feriado da Independência do ano passado, uma pessoa morreu em decorrência de acidente de trânsito. A maior presença ostensiva da PRF nas rodovias deste ano refletiu também no número de pessoas e veículos abordados em procedimentos de fiscalização. Um total de 1.412 veículos foram fiscalizados pelos policiais nos cinco dias de operação e 2.155 pessoas foram abordadas. Entre os principais autos de infração lavrados estão 27 autos por alcoolemia, 89 autos pelo não uso de cinto de segurança ou cadeirinha, 82 ultrapassagens em faixa contínua. E nessa situação, a PRF também esteve presente no combate de repressão ao crime organizado. Houve apreensão de mais de 18 quilos de cocaína, esse quantitativo poderia render ao crime organizado mais de 3 milhões de reais. Oito flagrantes de crimes ambientais, sendo dois tipos específicos. Um, apreensão de madeira, mais de 180 metros cúbicos, na verdade 180 ali fazendo a conta, o arredondamento. E 25 toneladas de cassiterita que foram embarcadas aqui em Porto Velho e seriam entregues em uma empresa em Ariquemes.